Quem escolheria a Davi pra ser um rei? Tão pequenino, um menino camponês, pastor de ovelhas pelos campos de Israel. Quem olhasse ele e não imaginava um rei, ou muito menos um escolhido de Deus, um guerreiro separado pra vencer. Mas o homem olha e só vê a aparência, Deus vai além, pois é dele a omnisciência, consegue ver aquilo que o homem não vê. Mas o homem via um menino que tocava a sua harpa pelos campos e cantava, Deus via nele um verdadeiro adorador. Deus não escolhe o maior, capacita o menor, quando ele quer usar. Deus não olha pra aparência, não há resistência, quando decide operar. Contradiz a lógica humana, pois é soberana a sua vontade. Tira o menino do mato, que estava no anonimato, ele entrega uma nação pra governar. Deus é assim, Deus é assim, ele é decidido, chama Samuel pra um tiro escolhido. Deus traz a existência, coisas que nunca existiu. Seu nome, meu irmão, ninguém ouviu falar. Se prepare, é você que Deus irá usar. Dessa vez é você, o escolhido da casa do rei, o menor da casa exaltado por Deus. É o Mardoqueu que Deus vai exaltar. Vem isso...